Tá, eu não quero mais você, Alejandro. Não vai entrar mais na minha toca, de jeito nenhum. Sua anaconda bigoduda, ridícula safada. Ai, minhas roupas estão fazendo aqui nessa mala. Estão fazendo minha mala, já vou viajar. Ah, vai viajar na maionese, seu babaca. Já não compreenda, já não compreenda por que tanto ódio por mim. Ah, tu pode. Porque eu não sou o El-Chan pra ver a cobra do meu maridão subir e atacar a cobra dos outros, rapazes, tá? Maricona, vocês têm um sugar chef. Por que eu não posso ter um sugar teacher? Cara, mas o meu sugar chef é no Lourdesco. Ele nem participa do elenco, cara. O Omar tá aqui no palácio todos os dias. Ai, 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 ai. Vocês estão brigando por causa de Omar, né? Sim, estamos falando de vocês. Estamos falando de vocês, sim, seu gostoso. Meu professor querido, amado. Ah, Ferdinando, Omar veio aqui para dizer a você que não precisa ficar preocupado que Alejandro tá pegando na cobra, mas tudo com muita segurança. Mas é assim que começa, tá? Tudo na segurança, mas daqui a pouco pega uma confiança e aí a brincadeira fica mais ousada. É, sim, é verdade. É verdade. Outro dia, o Omar pegou a minha cobra, botou no cesto dele. E eu peguei a cobra do Omar e botei no meu cesto. Na loucura. Ah, é, é, esse é o treino do troca-troca. Alejandro, some daqui. Vaza daqui agora, que eu não quero esse papo de meinha aqui, não. Vaza. Maricón, agora já tenho a plata, já tenho o dinheiro, já posso te levar para jantar, já posso te dar uma mesada. Cara, querendo me comprar. Que absurdo. Eu tenho dignidade, cara. Mas de quanto que a gente está falando? Alejandro, ele vai ser o maior, o mais rico, encantador de cobra da deserta. É, as cobras ficam tudo loucas com ele. Sim, já sou mágico, já toco na cobra e ela fica de pé. Quer saber? Parei com esse papo. Cansei de falar de cobra e de minhoca. Nunca imaginei que eu fosse falar essa frase. Adeus, Alejandro. Está tudo terminado entre nós. Ai, já estou muito triste. Já estou muito triste e arrasado. Ferdinando virou hétero por minha causa. Espera, vamos continuar. Vamos continuar a aula. A mim me encanta a louca-troca-troca de cobras. Ah, vamos, vamos, vamos. Palma, palma. Sai! Ai, cobrinha, levanta para ajudar a tia Ioiôzinha. Amor, vai dar uma voltinha. A tia Ioiô pega o aqué e você volta para aí. Vamos, meu bem. Ai, será que ela morreu, meu Deus do céu? Deixa eu ver, meu pai do céu. Não, não deve estar morta. Não, 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 não. Já sei. Se ela não quer sair, não consigo encantar, eu vou ter que encantar algum imbecil destacado desse palácio para poder pegar o dinheiro que está ali dentro. Já sei. Falando imbecil.